A atacar, a Abubacar, a jogar para Alberto Bueno, a bola para o lado direito para Brahimi, Vertistar e entorta o adversário Brahimi, o rebate de Brahimi, golo! Mas que golo! Mas que golaço! Levantou o estádio! GOOOOOOOL! Porto! É golo de craque! É golo com assinatura de Brahimi! Com esse eu me rio, é um golo que provoca arrepio, tem um dragão tatuado no braço, o Brahimi marcou um golaço, é um golaço de Brahimi, um golo que vale o bilhete para qualquer jogo de futebol. E merecia um estádio cheio, um estádio repleto para assistir e aplaudir uma obra de arte de Yasin Brahimi. Recebe a bola no flanco direito, enfiamento da grande área, simula a fuga em direção à linha de fundo, o defesa vai na conversa da simulação, Brahimi corta para dentro e de pé esquerdo com todo o jeitinho, bola em arco a entrar no ângulo da beliza de Cláudio Ramos, é um golaço de Brahimi. Golo de placa de Brahimi a colocar o Futebol Cláudio Porto em vantagem num lance de categoria, num lance em que ficou bem patente toda a classe deste jogador argelino Brahimi. Sim, é de facto um golo espetacular, um golo de autor, ele com o pé esquerdo depois tirado. Amarelo para Maicon, penalti para o Tondela, falta sobre John Murillo na área. Velocidade destonteante do venezuelano, carrinho de Maicon, dá a ideia que chega atrasado, não consegue jogar a bola, atinge primeiro John Murillo. E ali muita gente do Porto a rodear o árbitro agora, Manoel Mota, a rodear ou, como quem diz, a conversar com o árbitro, e vai ser Salva Chamorro, que vai tentar transformar o penalti em golo. Bruno Prata, jogada, já há pouco tinha ficado o aviso da dupla Morelho-Maldé, e agora John Murillo a conquistar esta grande penalidade. Sim, e sem acesso às imagens televisivas, eu diria que o penalti existiu. Eu fiquei com a ideia que Maicon chegou atrasado, foi imprevidente e que derrubou o adversário. Ele toca nos dois, quase em simultâneo, nos jogadores e na bola. Há um toque na perna, de facto. Penalti bem assinalado por Manoel Mota. Salva Chamorro. Casilhas na baliza, momento importante do jogo. Atenção, bola na marca de grande penalidade, Salva Chamorro diz que vai lá ajeitar outra vez a bola. Diz ao árbitro que há ali qualquer problema, qualquer irregularidade. E oiçam ao claque do Porto. Atenção à marcação da grande penalidade, Salva Chamorro, Casilhas na baliza, momento importante do jogo. Estamos com 38 minutos na segunda parte. O Porto ganha por 1-0, Salva Chamorro, a partir, a atirar de pé direito, defende Casilhas! Defende Casilhas, falha! A grande penalidade, Salva Chamorro! Atira para a esquerda do guarda-redes espanhol, voa Casilhas, rente à relva, sacode a bola e segura. A vantagem do futebol do Porto, a claque portista festeja como um gol. É um penalti que é marcado de forma muito denunciada. Aliás, o Salva Chamorro andou ali com tantos problemas com a marca de grande penalidade que se notava, penso eu, o nervosismo e a falta de confiança de Salva Chamorro para a marcação do penalti. Mas a claque continua a dizer aquele grito, joguem à bola, joguem à bola. Olha o cruzamento de João Murilo e a bola ainda a ser tirada pela atentiva do Porto. Depois carrega a formação do Tondela e a bola sobra para Otozue, que joga com o camisola 30 do Tondela. Cruzamento para a área, acabeceamento de Salva Chamorro ao lado. Do posto esquerdo de Casilhas, é pontapé de baliza para o Porto. Gemara tem o somato do Tond Amém.